Eu me lembro, presidente Otto, me lembro, senhores senadores, senhores parlamentares, que num dos debates da campanha eleitoral, eu alertei a presidente da República e cobrei dela uma resposta em relação já naquele momento aos investimentos a descoberto da Caixa Econômica Federal em torno de 10 bilhões, como disse aqui, e do Banco do Brasil em torno de 8 bilhões de reais sem a cobertura do Tesouro. A presidente, talvez, enfim, não tendo interesse em debater corretamente e profundamente esse tema, como na verdade não teve praticamente de nenhum outro, desconversou e não respondeu. Mas não se pode sequer agora alegar o desconhecimento da presidente da República em relação ao descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Mas, portanto, senhor presidente, senhores senadores, o objetivo da minha palavra nessa tribuna, em nome da liderança do meu partido, é para chamarmos a atenção da sociedade brasileira para a votação que ocorrerá nesta quarta-feira, a partir das 10 horas da manhã. Poucas instituições se organizaram e se capacitaram tanto no Brasil quanto o nosso Tribunal de Contas, que haverá, do ponto de vista técnico, obviamente com base em pareceres já divulgados, rejeitar as contas da senhora presidente da República, não por uma retaliação política, não porque tenhamos aí uma necessidade de fazermos um terceiro turno, não, mas para que se coloque um basta definitivo no descumprimento da lei. A lei no Brasil tem que valer absolutamente para todos, ninguém está superior a ela.